A arquitetura é uma atividade especializada dos profissionais que têm uma formação e um conhecimento específico sobre como construir de uma forma mais adequada, como interagir melhor o conjunto de necessidades de um cliente com o seu orçamento e como transformar isso tudo em uma boa edificação, eficiente, agradável, que atenda aos seus objetivos. Eu acho que a arquitetura tem um papel também de encantamento. Um bom projeto é aquele que as pessoas adotam como um lugar para estar, que elas têm um prazer de estar, que tem valores imateriais também, tem valores subjetivos associados ao universo da percepção, da relação entre o ser humano e os espaços construídos e a arquitetura. Se a gente estiver falando de emoção, por exemplo, a Casa de Canoas, que o Oscar Niemeyer construiu para ele no Rio de Janeiro, no meio da mata, é um dos lugares mais encantadores que eu já fui. Se estiver falando de espaços públicos, daí talvez o encantamento das cidades mineiras, da arquitetura colonial brasileira, do casario tradicional. Eu acho que a cidade tradicional, mais do que nunca, hoje tem grandes lições para os arquitetos e para a sociedade como lugares que têm esse encantamento, que têm essa relação de alma, de coração. Bem, eu acho que primeiro a sociedade brasileira ficou muito mais complexa, do final do século XX e do início do XXI. e, por isso, com menos hegemonias culturais. Eu acho que, de qualquer forma, também houve um grande esgarçamento da própria profissão de arquiteto, onde a democratização da profissão, o aumento do contingente de profissionais também levou, naturalmente, a uma perda de qualidade. Daquele grupo heróico dos anos 40 e 50, que deveriam ser menos de 10 mil no Brasil inteiro, para o contingente de hoje, você tem, portanto, uma democratização da profissão e, certamente, uma desqualificação do conjunto da produção. Eu acredito muito na capacidade dos arquitetos, na capacidade das entidades de arquitetos, de buscar a requalificação e o reposicionamento da nossa profissão dentro da sociedade brasileira, tanto no aspecto cultural quanto, inclusive, no aspecto da utilidade. Eu defendo sempre a utilidade da arquitetura como uma profissão que qualifica o habitat humano. Portanto, acho que temos um esforço coletivo a ser empreendido pelo conjunto das lideranças na área de arquitetura para buscar um permanente reposicionamento e requalificação do nosso ofício perante a sociedade.